E antes de ir para Los Angeles, o presidente Bolsonaro visitou a capital fluminense e participou de um almoço com empresários na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro, chamada de Casa de Mauá. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro defendeu as medidas tomadas pelo governo federal para combater os efeitos econômicos da pandemia. Chegamos a pagar 68 milhões de pessoas com o sistema emergencial num trabalho enorme, em especial pela Caixa Econômica Federal. Criou-se o PRONAMP, o BEM, que salvou empregos. Houve uma negociação diminuindo a carga horária, diminuindo o salário, mas evitamos o desemprego. E como está o emprego no Brasil no momento? Tenho certeza que mais um mês chegaremos a um dígito o número de desempregados no Brasil. O presidente também falou sobre o que está sendo feito para diminuir o preço da energia elétrica, das telecomunicações e dos combustíveis. Passou na Câmara como essenciais combustíveis, eletricidade, transporte e comunicações. No máximo 17%. Eu sei que o diesel no Brasil todo, ali que está abaixo disso. Mas acertei com o Paulo Guedes, nós vamos bancar esse 17% de semestre. Jair Bolsonaro recebeu uma medalha em comemoração à primeira visita de um presidente da República à Casa de Mauá, como é conhecida, a sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro.